e fala galera do youtube teus game na hora sejam bem vindos a mais um vídeo como vocês podem ver já na capinha aqui é pois é galera eu comprei a nova skin galera comprei não consegui a nova skin do ouro royal né porque eu não tenho dimas porque se eu tivesse eu ia trazer um monte de coisa pra vocês mas tipo assim eu consegui esse daqui mas não foi com dimas galera não foi com dimas porque tipo vocês viram né eu lancei o vídeo aí pra vocês como eu consegui essa estiguinha aí ó então vai lá no youtube segue lá galera vai lá no youtube e vê lá esse vídeo vai lá no canal aí eu consegui esse daqui também ó eu consegui esse daqui e galera eu não sei se vocês viram mas quem gosta de é assim ah só tem como colocar essas habilidades aqui não tem como colocar a habilidade do do como é que é o do da a724 do alok e os outros personagens lá se liga galera olha você vem aqui alguma verdade deixa eu vergonha que já tô falando quando a a724 né aí peraí galera pronto aí eu tô aqui com a emoção de batalha né que é a da na724 é a da ilusão que é dor vou só porque pra você ativar essa daqui ó tem que apertar em ativa e ativar aliás aqui ó cada personagem pode equipar aqui ó aqui não tem como colocar emoção de batalha né galera só tem como colocar essa daqui se você ver aqui não tem como colocar mais emoção de batalha é legal 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 tá ligado galera pois é a deixa eu colocar aqui ó aí é maluco desculpa é isso boa é galera que eu deixava o meu quarto é galera pode deixar eu me dar que eu vou não acho que é o efeito da merca não não acho que é o efeito da merca não Tchau, tchau, tchau. Não, não, não é a mesma, não. Assim, a mesma com outro som. E olha ali que ali no meio tem... Tata, 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 tata. Desculpa aí. Parece que não é aquela notificação. Olha, galera, isso daqui, ó. Vocês viram aquela águia dourada, que eu... Eu ia mostrar pra vocês ali, mas eu esqueci. Só lembrei... Eu esqueci de mostrar a águia dourada pra vocês. Só lembrei agora. Vou jogar aqui uma partidinha de leves, né? Com o squad, de novo. Trago outro pra vocês, né? Trago uma essa partida aí. É tudo que eu vou jogar depois dessa partida. Galera, já entrou no vídeo. Já chego dando like daquele jeito. Chego dando um tapão no like. É... Ative o sininho. Se inscreve no canal. Pera aí, galera. O que vocês acham, galera? Ruxo ou rio? Pera aí, deixa eu... Vem pra cima. Ah, vou morrer também. Que merda, eu ia matar o cara Nossa Ele não levou nenhum dano Ah não, esse mapa não tem drama Esse mapa tem drama Não, não tem não Nossa senhora Tem uma mistura ali de peste De pauta apapolítica De não sei o que lá Não, não é a abóbora É do Halloween passado Não é, acho que é Lembra aí galera, comenta aí Se é Halloween passado Aquela calça da Karatava Ou do É do Halloween passado Ou da Porta Apapolítica Vamos comentar First blood Ai, oh Eu quero agredir, rapaz Ah tá, eu já estou me visitando Ah, oh Ai, oh Dizforma Vam atalmente abriu o negócio bem na hora eu tava com emoção de batalha galera porque a assa de 24 é tipo a loka tá ligado porque ela não solta aquela hora só recarrega um pouquinho agora vocês queriam que o como a ti Caminhado, caminhado Vem Comprar aqueles caras Eita, cabo luz Galera, quem começou a jogar o Free Fire Eita, quem começou a jogar o Free Fire Desde a temporada Eu comecei a jogar desde a temporada 7 Pois é, pois é Eu comecei a jogar desde a temporada 7 Eu até roubando Para mostrar para a gente Eu já comecei a jogar desde a temporada 7 Eu já comecei a jogar desde a temporada 7 Eu já comecei a jogar desde a temporada 7 Eu já comecei a jogar desde a temporada 8 Eu já comecei a jogar desde a temporada 8 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, já perdi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. o 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